o começo depois do fim, capítulo 477, de volta ao lar, ponto de vista, Arthur Levin, enquanto eu observava Tessia se afastar de mim, meus dedos foram automaticamente para meus lábios, onde eu ainda podia sentir seu beijo demorando, suas palavras equavam repetidamente em minha mente, eu vou valorizar esse momento para sempre, mas não vou apegar-se a isso às custas do futuro do mundo, foi exatamente como eu temia, muita coisa aconteceu para que pudéssemos simplesmente continuar de onde paramos, o futuro do mundo, eu cerrei e abri meu punho, sempre se resumia a isso, não é, colocar o mundo em primeiro lugar, alguma vez houve espaço para eu ser feliz, de alguma forma, eu sabia que não era isso que o destino planejou isso para mim, memórias do meu tempo na pedra angular final voltaram, derramando-se em minhas emoções rachadas, como a maré que se aproxima, eu tinha visto versões da minha vida onde eu tinha amor, e onde ele era tirado de mim, todas as vezes, cada decisão, cada pedaço de sorte em comum, cada coincidência me empurrará inesoravelmente em direção ao meu encontro com o destino, e seu aspecto se importava apenas com uma coisa, qualquer parte da minha vida onde eu tinha encontrado alguma aparência de amor ou companheirismo tinha sido apenas um trampolim no caminho que o destino colocou diante de mim, meus olhos se fecharam enquanto o peso daquela expectativa crescia além até mesmo da minha capacidade de suportá-la, não há realmente espaço para mais nada, conforto irradiava do meu âmago, e senti meu fardo aliviar quando Regis e Sylvie se aproximaram para assumir parte da carga, ela está fazendo o que acha que você precisa, Sylvie enviou, seus pensamentos flutuando na inundação das minhas memórias como luzes prateadas abaixo da superfície, ela ainda se importa com você, Arthur, tanto que sacrificaria a única coisa que quer de você, você mesmo, eu sei o que você está sentindo, obviamente, mas, aceite como realmente é, Regis acrescentou suavemente enquanto se manifestava do meu núcleo para aparecer ao meu lado, se tudo o que ela disse não foi uma grande e velha profissão de seu amor inflexível, então eu sou um gupi, Tessia estava quase na base da árvore, Virion estava andando ao lado dela, mas ele continuou lançando olhares furtivos por cima do ombro para mim, Étre radiou pelas minhas costas até o aglomerado de runas divinas, minha mente se desfez em dezenas de fios separados, cada um capaz de conter pensamentos individuais, examinar conjuntos específicos de informações, identificar padrões em sequência com os outros ramos expandidos da minha consciência, Eu não podia me dar ao luxo de ser egoísta. O mundo inteiro não podia me dar ao luxo de ser egoísta, como Tessia havia sugerido. Cada decisão que eu tomasse poderia enviar ondulações que derrubariam continentes ou acabariam com linhas do tempo. Eu tinha visto isso repetidamente dentro da pedra angular. E assim, minha mente consciente, uma rede de raios de pensamento interconectados, examinei cada falha oportunidade que eu tinha visto na pedra angular, cada momento de conexão acontecia ao longo da minha vida, cada indicação que eu tinha sobre o futuro potencial que poderia estar à nossa frente. Regis e Silvi se afastaram, retirando seu apoio de reforço enquanto protegiam suas mentes da cascata de informações. A coroa no topo da minha cabeça ficou mais brilhante enquanto o meu cérebro vibrava com introspecção movida a éter. Eu não podia me dar ao luxo de ser egoísta. Mas eu não podia me dar ao luxo de ser desesperançoso. Conexão. Cuidado. Esperança. Amor. Gray não tinha essas coisas. Eu, como Arthur, fiz delas minha força e o propósito da minha reencarnação. Talvez a grona tivesse algo diferente em mente para mim. O destino também. Forças externas foram responsáveis pelo meu renascimento, mas isso não significava que elas poderiam ditar o que eu faria com minha nova vida como fizeram com Cecília. Não fiz o próprio destino mudar de ideia. O éter se ramificou do gâmbito do rei para o coração do reino e o passo divino, e fui puxado quase sem esforço ou pensamento para os caminhos etéreos. Apareci no ar diante de Tessia e Viron. A luz do meu corpo pintou seus rostos virados para cima de rosa. Viron mordeu o lábio e deu vários passos para trás, seu olhar caindo para os pés. Lentamente, flutuei para baixo até pairar apenas alguns centímetros do chão. Ali, gesticulei para meu próprio corpo. É isso que sou agora, Tess. O que sou pode definir meu futuro mais do que quem sou ou quem quero ser. Soltei as runas divinas e me acomodei de volta no chão. A luz diminuiu conforme a coroa e as runas desapareciam. Eu mudei de maneiras que não consigo descrever com palavras, e você também. As pessoas que estavam acima do muro e prometeram ter um futuro juntas se foram, assim como a promessa que fizeram. Fiz uma pausa, estendendo a mão para pegar a dela, sem saber se ela retribuiria. Quando seus dedos se fecharam gentilmente em volta dos meus, continuei. O futuro é incerto, e qualquer promessa agora seria uma mentira. Mas o passado que compartilhamos está gravado em pedra, e nada pode tirá-lo de nós. Eu te amo, Tessia, e nada jamais mudará isso. Não preciso de uma promessa para me obrigar a isso. Tessia não chorou nem fraquejou nos joelhos. Ela não se jogou em mim e implorou seu amor. Seu aperto aumentou em volta da minha mão, e ela me puxou em sua direção, gentilmente, mas firmemente. Nossos braços se envolveram. Sua cabeça descansou contra meu peito. Eu senti como nossa respiração e nossos batimentos cardíacos entraram em ritmo. Mana se agitou dentro de seu núcleo, e éter dentro do meu. As duas forças empurraravam e puxaram uma a outra, assim como faziam na atmosfera. Você está mentindo, ela disse suavemente no tecido da minha camisa. Pressionei meu sorriso trêmulo em seu cabelo cor de bronze. Não estou. Tessia e eu ficamos juntas, assim por um bom tempo, antes que ela se afastasse o suficiente para olhar para mim. Você me deixou me preparar para esse grande gesto nas últimas duas semanas por nada, sabia? Dei uma risadinha envergonhada, então olhei para ela mais seriamente. Tudo ficou tão grande. Não posso te prometer muita história de amor não, talvez não. Seu sorriso compreensivo me cortou até o âmago. Mas se nossos sentimentos um pelo outro podem sobreviver a tudo o que passamos, o que mais o destino poderia nos jogar? Não respondi imediatamente. Eu queria explicar tudo sobre o Fati e o reino do éter ali mesmo, mas até mesmo pensar nisso era assustador. Sua expressão vacilou. Nós aceitamos o que vier. Teremos que aprender um sobre o outro novamente. Ainda pode chegar ao ponto em que simplesmente não funcionamos. Eu quis dizer o que disse sobre não nos apegarmos ao passado. Acariciei sua bochecha. Vou ter que voltar para Epiotos em alguns dias. E eu vou ficar aqui, pelo menos por enquanto, ela respondeu, seus olhos disparando para Virgão. Ela não precisava explicar mais do que isso. Ela precisava de tempo com sua família, seu povo. Eu queria ficar lá com ela, para me demorar no brilho residual da nossa reconexão. Era difícil conceber o fato de que, apenas alguns minutos antes, parecia que nosso relacionamento cambaleante estava realmente chegando ao fim. Mas não havia tempo. Ela leu o pensamento no meu rosto. Sua família está esperando por você. Vá! Seja o herói que de Katem precisa. Correndo meus dedos pelos cabelos dela, puxei-a gentilmente para mim. Dessa vez, quando nossos lábios se tocaram, não foi manchado por um adeus. A despedida seguinte foi curta e agridou-se. Nós nos abraçamos e prometemos não esperar muito tempo antes de falar novamente. Quando finalmente nos soltamos, Virgão entrou, seus próprios braços esticados. Eu ri, e a melancolia do momento diminuiu. Já era hora, pirralho, ele murmurou em meu ouvido enquanto nos abraçávamos. Meus passos eram leves quando deixei o bosque para trás, virando-me apenas uma vez para acenar para Tessia e Virgão, que estavam na base da árvore e acenaram de volta. Os olhos de Tessia estavam secos, mas uma única lágrima escorreu pela bochecha de Virgão. Encontrei mamãe, Eli, Bo, Regis e Silvie me esperando do lado de fora, brincando sem muito entusiasmo sobre a longa descida das escadas depois de uma estadia tão curta. Eli, com uma pequena carranca no rosto, me olhou curiosamente. Está tudo bem. Eu reprimi um sorriso bobo enquanto as borboletas dessa renovação voavam em meu estômago. Claro. Ela está em boas mãos. Vamos, temos muitas pessoas para conversar. Eu avisei, pensou Regis. Grandes gestos. Belo toque com toda a runa divina, coisa de forma de arconte. Foi a quantidade certa de dramático Silvie e deu-lhe um empurrão com o quadril. Não provoque. Este foi um avanço emocional para ele. Embora, se eu puder oferecer uma crítica construtiva, você poderia ter conjurado a armadura também, já que você está indo para todo o tropo do cavaleiro de armadura brilhante. Eu comecei a rir de surpresa, o que fez com que Eli reclamasse que estávamos todos falando em nossas cabeças novamente. Conforme desciamos de volta para Lodengout, no entanto, tentei voltar meus pensamentos para tudo o mais que precisava ser feito enquanto eu estivesse em Dicaten. Era incrivelmente difícil tirar minha mente de Tessia, e depois de alguns minutos, admiti a derrota e canalizei uma carga menor para Kings Gambit, dividindo minha consciência em vários ramos e me dando espaço para focar. Minha primeira prioridade, e a mais próxima, era dar notícias de tudo o que havia acontecido aos senhores do clã dos anões. Encontramos Lodengout fervilhando de atividade. Enviei um recado com um mensageiro dizendo que queria ver o conselho o mais rápido possível. Enquanto esperávamos, guardas, escrivães e membros das várias guildas iam e vinham em um ritmo frenético. Minha aparição não foi menos notada dentro do palácio do que havia sido depois de nossa chegada, mas o povo dedicado ali não parou em seus deveres para falar conosco. Ainda estávamos ali quando um rosto familiar passou inesperadamente. Caera. Ela parou bruscamente, assustada. A Arthur, ela disse depois de um momento, tropeçando no meu nome. Você voltou. Você está vivo. Esperando um grupo de membros da guilda passar, ela correu até nós. Ele agarrou sua mão e apertou, e mamãe deu uma tapinha em seu ombro. Nós estávamos preocupados demais. Até Seris, embora ela tente não demonstrar, ela disse. O que está acontecendo? Perguntei, focando em um maço de pergaminhos em seus braços. Ela explicou rapidamente, ligando os pontos com que os anões estavam gritando antes. Não é de se espantar que estejam chateados, pensou Silvia. É a coisa certa a fazer, mas não é fácil vendi-la a uma população ferida e furiosa. Ele ouviu com atenção. Como estão Sete e Maíla? E os amigos deles? Nós meio que fomos sequestrados logo depois da batalha. As sobrancelhas de Caera se ergueram. Na verdade, não, ele esclareceu rapidamente, mas mais ou menos. Eles parecem estar se segurando bem, Caera disse lentamente. Tenho certeza de que eles ficariam felizes em ver você antes de retornarem para a lágria. Eles ainda estão trancados na prisão, mas os guardas podem deixar você entrar se você espalhar o nome do seu irmão. Ele olhou para mim pedindo permissão. Olhei para a mamãe, que revirou os olhos e a sentiu. Sorrido alegremente para nós, ele saiu correndo para visitar seus amigos, vou caminhando protetoramente atrás dela. Ela só se lembrou de se virar e se despedir de Caera quando estava quase nas enormes portas do palácio. Enquanto a observávamos partir, o corredor anão com quem eu havia falado antes retornou. Lance Arthur, os lords estarão com você em breve. Posso levá-lo para, falarei com eles em nome dele, disse Sylvie, percebendo o meu desejo de terminar minha conversa com Caera. O anão parecia inseguro, mas quando Sylvie passou por ele em direção ao corredor que levava ao salão dos lords, ele não teve escolha a não ser correr atrás dele. Minha mãe tocou o meu cotovelo levemente. Na verdade, Art, toda essa marcha por Vildorial me deixou um pouco cansada. Eu gostaria de ir fazer o check-in em casa, se estiver tudo bem. Claro, eu disse, olhando para ela com preocupação. Ela estava um pouco pálida, e havia a olheira se formando sob seus olhos e um arrastamento em seus movimentos. Era tanto mental quanto físico, mas nada que um pouco de descanso e um retorno ao normal não curassem. Se as coisas um dia voltarem ao normal, pensei. Nós nos abraçamos rapidamente e ela seguiu os passos de ele e para fora do palácio. Reordenei meus pensamentos com o ramo do gambit do rei enquanto voltava minha atenção para Caera. Apesar do fato de que estava incrivelmente movimentado em Lodenholt, a multidão era barulhenta e agitada o suficiente para que pudéssemos facilmente falar em sigilo. Obrigado, a propósito. Elie me contou sobre a batalha. Você, não me agradeça, ela disse, com uma ponta de irritação na voz. Foi exatamente como você temia. Você estava certo em desconfiar de mim. O sentimento dela me surpreendeu. Mesmo com Kings Gambit parcialmente energizado, os fios dos meus pensamentos estavam tão focados que não percebia a agitação de Caera. Agora, olhei mais de perto. Ela ficou rígida, e seus olhos regularmente saltavam para os anões próximos, examinando seus rostos e mãos cautelosamente. Quando ela não estava falando, sua mandíbula estava cerrada. Seu olhar voltava para mim a cada dois segundos, e quando ela olhava para mim, seus lábios se contraíam em uma carranca reprimida. Regis manifestou-se de mim em um clarão de fogo ametista. Alguns dos anões mais próximos se assustaram, mas Caera lhe deu um sorriso afetuoso. Do que você está falando? Ele disse de um jeito áspero. Você não sucumbiu à vontade de Agrona, você não atacou nenhum de Cateano. Certo? Quando toda aquela coisa de onda de choque do destino aconteceu, nós nem sentimos que você foi atingido como o resto dos alacrianos. Você está separado dele. Ele me lançou um olhar que era quase um olhar penetrante. Escute, Arte estava até o pescoço no gambit do rei quando ele estava planejando todas essas coisas, e o que ele disse sobre você, ela riu amargamente. Eu ainda teria morrido se não fosse por Elire. Minhas próprias runas iriam me despedaçar. E então, apenas alguns minutos depois, meu sangue, que fez o máximo para escapar do controle de Agrona, chegou para caçar você, Arthur, lutando e matando seu povo porque Agrona os fez. Então não, Regis. Arthur estava certo a autodepreciação de seu tom. Cateano conjurou uma culpa que arranhou minhas entranhas, mesmo através do fino véu do gambit do rei. Caera e eu enfrentamos muita coisa juntos. Lamentei que minhas palavras a tivessem destruído, fazendo-a duvidar de si mesma agora. Agrona foi derrotado. Ele não pode controlar, ameaçar ou machucar seu povo novamente. Estou feliz que Ceris foi capaz de fazer os líderes de Sapien e Darvou verem o bom senso. Mas você não mencionou, você vai ficar ou retornar para Lácria com seu povo. Ela olhou penetrantemente em meus olhos, mas eu não tinha certeza do que exatamente ela esperava encontrar ali. Após uma longa pausa, ela engoliu em seco e desviou o olhar. Meu sangue foi despedaçado. Meu irmão está morto. Corbett e Lenora estão, ela deu de ombros. Sou necessária em a Lácria. Entendo. Considerei o que dizer com muito cuidado. Eu podia dizer que parte da agitação dela estava relacionada especificamente a mim, mas não achei que fosse sobre as pistas falsas que eu havia estabelecido para os soldados de Agrona. Não, isso parecia mais pessoal, mas, como se ela estivesse entregando algo. E... Caera? Seus olhos voltaram para os meus. Havia uma inclinação esperançosa em sua expressão cautelosa. Sinto muito, eu disse. Suas sobrancelhas se uniram, e ela pareceu se encolher um pouco. Não sinta. Engolindo em seco, ela embaralhou os pergaminhos em seus braços e procurou por algo mais para dizer. Você, o legado. Tecia Eralit. Ela é ponto. Eu a senti e gesticulei para cima. Convilham agora. Bom. Apesar dessa resposta, seu corpo ficou tenso de repente enquanto ela se endireitava novamente. Isso é bom. Estou feliz por você, Arthur. Sério. Seu foco caiu nos pergaminhos em seus braços. Sinto muito, mas eu realmente preciso ir. Há muita coisa para fazer. Ela reorganizou os pergaminhos para poder esfregar a cabeça de Regis e dar-lhe uma rápida coçada atrás da orelha. Então, me pegando desprevenido, ela se inclinou contra mim e me puxou para um abraço. Ficamos ali, assim, perdidos na multidão. Houve uma catarse no contato, mas não minha. Parecia um adeus. Quando ela finalmente me soltou, ela endireitou seus pergaminhos, abriu a boca como se fosse falar, me deu um sorriso incerto e se virou. O que foi isso? Pensou Regis, olhando para mim. O quê? Perguntei distraídamente, meus pensamentos turvos. Eu tinha inadvertidamente lançado o gâmbito do rei, percebi. Eram como seis hipopótamos. Eu pisquei para ele. Hipopótamo o quê? Ele revirou os olhos brilhantes como se eu estivesse sendo excessivamente estúpida. Escute, princesa. O abraço padrão é de três hipopótamos no máximo. Seis é quase escandaloso. Não respondi a Regis, apenas fiquei ali parado, observando-a até ela sair do salão. Podem ter se passado apenas alguns segundos ou talvez vários longos minutos antes que eu me movesse novamente, piscando para afastar os efeitos colaterais lentos da canalização do gâmbito do rei. Virei a cabeça, procurando a fonte de uma assinatura de mana forte que havia chamado minha atenção o suficiente para me tirar da fuga. Não reconheci os gritos de consternação até ver o enorme martelo balançando em meu rosto. Levantando meus braços, bloqueei o golpe com antebraços cruzados. A força dele me fez deslizar para trás pelos ladrilhos brilhantes do chão, meus calcanhares cavando trincheiras rasas neles. Rosnando e ardendo com chamas roxas furiosas, Regis se preparou para saltar. Pare, ordenei, olhando para Mika. O que há de errado? Silvi e enviou de onde ela estava se encontrando com Lorde Silverschallet, dois de seus filhos e alguns outros lordes. Eu posso, estou bem, respondi, não querendo que ela se distraísse. A conversa dela era tão importante quanto a que eu estava prestes à terça-feira. Mika estava flutuando do chão, então nossos olhos estavam nivelados. Ela estava bufando furiosamente, suas bochechas vermelhas como maçãs. Mentirosa! Ela gritou, brandindo seu enorme martelo. Seus nós dos dedos estavam brancos ao redor do cabo. Você ao menos sabe o que fez. Varay quase morreu. Sua própria irmã quase morreu. Mika estava na muralha e viu uma centena de aventureiros defenderem sua mentira com suas vidas. Ela voou um pé para frente, seu martelo subindo como se ela fosse atacar novamente, mas ela se conteve. Nós éramos seus amigos, Arthur. Você poderia ter nos contado. Nós poderíamos ter ajudado. Então por quê? Soltei um suspiro trêmulo, cedendo. Eu sabia que isso era uma possibilidade, mas, não havia escolha, Mika. A grona esteve à nossa frente o tempo todo, bem antes da guerra começar. Tudo se resume ao aspecto do destino. Tudo. Eu não sabia quanto tempo precisaria, ou como a grona responderia, mas sabia que precisava ter sucesso. E então você criou planos secretos e convenceu as pessoas a não protegerem nada ao custo de suas vidas. Um pequeno preço a pagar quando você é o escolhido com o peso de mundos em seus ombros, eu suponho. Seu olho bom brilhava furiosamente. Talvez pergunte aos chifres gêmeos como eles se sentem sobre isso. Uma preocupação amarga se instalou em minhas entranhas. O salão estava silencioso agora, e parado. Os muitos anões que estavam passando ficaram congelados no lugar, observando extasiados, uma colagem de emoções de terror à excitação sanguinária em exibição em seus rostos. Aqueles que lutaram contra a grona, que morreram lutando, fizeram isso para proteger seus lares e famílias, e eles tiveram sucesso. Apesar do meu medo pelos tivinornos, mantive minha voz e minha expressão firmes. Meu olhar varreu os espectadores, fazendo contato visual com muitos deles. Não desvalorize o sacrifício deles sugerido que foi em vão. Ela soltou um suspiro expansivo e pareceu desinflar. O martelo em suas mãos se desfez em areia, que por sua vez vazou para as rachaduras no chão que eu tinha feito. Eu esperava mais de você, Arthur. Ela levantou o voo do chão e, sem olhar para mim, voou para fora do palácio, deixando uma rajada de vento em seu rastro. Abri a boca para chamá-la de volta, mas pensei melhor. Em vez disso, rapidamente considerei todos com quem trabalhei na preparação da quarta pedra fundamental e que poderiam saber mais sobre o que aconteceu fora de Vildurial durante o ataque de Agrona. Se Mika sabia de algo mais, era provável que seu pai ou os outros senhores anões também soubessem, mas eu não queria me intrometer na reunião de Silvi, que ela tinha bem sob controle. Em vez disso, trouxe Regis de volta para o meu núcleo e então voei para fora de Lodem ou de atrás de Mika. Em vez de seguir a rodovia, fui até a borda, voando direto para o Instituto Eardorm. Os anões de lá gritaram um alarme enquanto eu voava sob o muro e direto para as portas abertas, mas não me incomodei em esperar que eles me identificassem. Em vez disso, fui direto para os aposentos simples onde minha mãe e minha irmã tiveram permissão de viver. A porta da frente estava fechada, mas não trancada, e eu entrei. A mãe estava sentada no sofá, uma carta segura frouxamente em suas mãos. Lágrimas rolavam livremente por seu rosto pálido. Meu coração afundou, e corri para o lado dela. Sem dizer nada, ela levantou a carta. Eu examinei rapidamente, então li uma segunda vez mais lentamente, certificando-me de que entendi seu conteúdo. Ângela Rose, eu disse oucamente. Não, Regis afundou mais em meu âmago, sua dor penetrando em nossa conexão e amplificando a minha. Mamãe colocou a mão no meu antebraço, mas não olhou para mim. A carta entrou em alguns detalhes sobre o ataque e seus resultados. Ângela morreu defendendo a câmara onde eu disse a eles que estaria escondido. Eu sabia que Cecília seria capaz de sentir minha assinatura, que as forças de Agrona seriam atraídas para aqueles locais. Isso sempre foi uma possibilidade. Diga à sua mãe que vamos cuidar bem de você, tudo bem? Essas foram suas últimas palavras para mim. Eu tinha contado a ela. Pensei, mas me esforcei para lembrar de tudo das semanas de preparação. Eu tinha o gambit do rei ativo quase o tempo todo, com minha mente correndo em uma dúzia de direções ao mesmo tempo. Isso tornou as memórias, turvas e difíceis de analisar. Devo ter, pensei. Não era o tipo de detalhe que eu teria perdido naquele momento. A carta continha mais do que apenas essa notícia, no entanto. Durden está se aposentando. Não conseguia achar isso surpreendente, nem o que mais a carta dizia. Adam, meu pai, Ângela Rose, metade do grupo de aventureiros, dedicou suas vidas à luta contra a grona. Os Tvynhorns estão se dissolvendo, disse a mãe. Ela se recostou e olhou para o teto. Achei que o nome, pelo menos, viveria para sempre. Ou pelo menos, ah, nem sei o que estou tentando dizer. Enquanto houver uma Ellen Chard, pensei que haveria os Tvynhorns. O tom da carta era disciplinado, factual. Escrita pela própria Ellen, evitava lançar culpas, e Ellen até perguntou sobre mim. Você teve notícias de Arthur? Jasmine e eu esperamos muito que, onde quer que ele estivesse, ele tenha cumprido o que se propôs a fazer. Tenho certeza de que ele tinha um bom motivo para nos fazer acreditar que sua vida estava em nossas mãos. Lendo nas entrelinhas, nos traços da pena e no frio distanciamento da linguagem, vi sua dor. Não apenas pela perda de Ângela, que ainda devia estar em carne viva quando esta carta foi escrita, mas pelo motivo de sua morte. Não vou dizer para você não se culpar, disse mamãe, finalmente se virando para me olhar. Ela pegou a carta, que colocou sobre a mesa, e então pegou minhas mãos. Conhecendo você, tenho certeza de que você já é, mas também sei que isso é algo que você levou em conta. Então, ela teve que engolir a emoção que formava um nó na garganta. Então você pode se culpar, mas não para sempre. Porque quanto mais você se afunda nessa culpa, mais tempo você faz da vida e da missão de Ângela sobre você e não sobre ela. Você deve se lembrar de quem ela era e o que ela fez. Não simplifique a vida dela apenas para sua morte. Continue fazendo o que precisa, Arthur, mas, você, mais do que ninguém, também precisa olhar para o quadro geral. Eu não me culpo, mãe. Eu aceito a responsabilidade pelo que aconteceu. Há uma diferença. Ela me puxou para perto dela, então minha cabeça descansou em seu ombro. Suas lágrimas ficaram, e nós existimos em uma fadiga compartilhada e triste. Deixei-me ser transportado de volta no tempo para quando eu era apenas uma criança. Teria sido a última vez que ela me segurou assim. Memórias reais se misturaram com as falsas da pedra angular, e eu me peguei questionando meus próprios pensamentos. Eu deveria visitar ela em Black Band, ela disse depois de um tempo. A carta não mencionou nada sobre o serviço. Não sei o que posso fazer, mas vá, eu disse, encorajando suavemente. Tire um tempo. Vindison não voltará para nós até depois de amanhã. Nós nos acomodamos em um silêncio pesaroso. Sinto muito por Angela, Arthur, pensou Silvi, seu tom sugerindo que ela estava esperando para falar sem me interromper. Os anões, lutaram para aceitar que a guerra realmente acabou, apesar do acordo deles em libertar os alacrianos. Eles ainda querem falar com você, e gostariam que você estivesse presente quando os prisioneiros fossem mandados para casa amanhã a manhã. Pensei de novo, lembrando da agitação ao redor de Lodenholt. Eu deveria ter imaginado que isso aconteceria tão cedo. Ótimo. Sim, estaremos lá. Minha mente voltou pelos trilhos da montanha russa emocional em que eu estava desde que deixei Epiotos, e até mesmo antes. A liberação de Tessia de nossa promessa e nossa tentativa de recomeçar, dando a nós mesmos e uns aos outros uma chance de aprender novamente quem somos. O adeus de Caera. A troca violenta com Mica. As notícias de Angela Rose. O retorno ao lar adequado ao que eu tinha que fazer.